Aqui na capital, um motociclista de 23 anos em alta velocidade tentou fugir da abordagem policial. Após intensa perseguição, ele acabou preso com mais de mil reais em dinheiro, só mil reais? Mil reais, até mil reais, pode ter recebido salário, tá, tá, tá. E mais um caderno, aí que vem o pulo do gato, mais um caderno com anotações dos golpes pela internet. Eita internet danada! Fernando Moreno, vamos ver. Foi exatamente neste ponto em que os homens do raio abordaram o motociclista, que antes da abordagem, ele já vinha em alta velocidade pela via. Foi feito acompanhamento, não é, justamente por direção perigosa de veículo, não é. E quando foi feita a abordagem aqui neste ponto, usando a técnica de entrevista com o motociclista, foi percebido com ele cerca de 13 mil reais. Claro que os policiais perguntaram a ele de onde seria esse dinheiro, pra onde iria esse dinheiro. Porque na verdade esse motociclista é uma espécie de arrecadador. E ele foi explicando, ele teve que abrir o coração e foi explicando que na verdade o dinheiro era de golpes. E levou os policiais até a casa dele. Lá foi encontrado tudo isso que vocês veem aí, ó. Chips, cartões e mais 13 mil 550 reais. Um total de 26 mil e 550 reais. Mais uma operação da companhia de rondos de ações intensivos e acessíveis da Polícia Militar, CR1. Dessa vez, mais uma vez, os policiais conseguiram fazer a apreensão de muito dinheiro através de golpes de OLX. Muitos delinquedos estão migrando pra essa nova globalidade, mas as equipes do RAI estão sempre atentas, trabalhando bastante, né, Murilo? Dando resultado muito importante pra sociedade local. Não é a primeira apreensão que nós fazemos de bastante dinheiro e materiais de OLX. E o rapaz foi preso, levado para o SISC, como vocês estão vendo, entregue na delegacia para as medidas cabíveis. As imagens do Evaldo Santos com o Alessandro Macedo e o Fernando Moreno para o Cadeia Neles. O motociclista vai responder pelos crimes de direção perigosa de veículos na via pública, desobediência e estelionato. Com ele foram apreendidos R$ 26.550,00 em dinheiro, três celulares, cinco chips, lacrados, um caderno com várias anotações das vítimas de estelionato.